Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Parabéns Daniele, muitas felicidades e que Deus derrame muitas bênçãos todos os dias da sua vida Obrigado por nos proporcionar mais esse momento de alegria, parabéns Ô Daniele, felicidades para você, que Deus abençoe e ilumine você A tua vida ser muito melhor do que já foi, em espírito, em físico e tudo que Deus pode te proporcionar de bom na vida É o que eu desejo Amém Parabéns Daniele, que Deus abençoe a tua vida, que você seja muito feliz Que a gente possa continuar se encontrando aqui na sua casa, em outros lugares Comemorando bons momentos da vida Que as alegrias desse dia sejam duradouras, não só desse dia Que todo dia você se sinta fazendo aniversário Amém, obrigada Mami, te desejo o melhor da vida Muito obrigada por todos os valores que você já me ensinou e por ser essa mãe maravilhosa Saiba que o seu Deus é maior que toda e qualquer palavra lançadas ao vento Deus abençoe sua vida, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que sempre proporciona alegria às pessoas Amém Sempre que você continue fazendo isso imensamente Deus te abençoe Obrigada Amém Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Daniele Que ela merece Merece É tudo É pique É pique É pique É pique É pique